A fábrica é excelente, fora de tudo que a gente conhecia com relação à produção, um parque de primeiro mundo muito diferenciado, muito bom. Muito importante, inclusive comentei com alguns amigos que seria muito interessante que todos os clientes e consumidores do produto pudessem ter noção da grandeza e de como se faz os produtos. E aí assim a gente teria uma realidade diferente no sistema de áudio nacional. O produto é impressionante, a pressão sonora, a qualidade, os timbres, o sistema realmente de primeiro mundo, muito interessante. Inclusive após o conhecimento da empresa, vendo o sistema funcionando, hoje não tem comparativo nacional. Hoje a linha Verticon estaria aí com as melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. E aí E aí